Conexão Empresarial com Maristela Moura Olá, estamos começando o Conexão Empresarial de hoje e o nosso convidado é Ailo Valmir Sacol ele que é nascido no distrito de Boca do Monte e é nosso santamariense Tudo bom? Tudo bem Maristela Prazer em recebê-lo aqui no nosso programa estar aqui no nosso estúdio conosco Satisfação em me reencontrar contigo Prazer todo meu, depois de tanto tempo, né? Ailo, a gente se reencontra Com os telespectadores, que te acompanham há tanto tempo é uma satisfação enorme voltar a falar contigo Prazer é todo nosso Então nós vamos falar um pouquinho aqui da tua vida do teu breve currículo e depois a gente assiste um VT da Fisma pra gente começar o nosso bate-papo contar a tua história Bom, o Ailo Valmir Sacol ele então é nascido, como a gente já falou no distrito de Boca do Monte, santamariense então é casado com a Jane Terezinha com quem tem as filhas Carine que é odonto-pediatra e a Camila, que é psicóloga Aos 77 anos, é sócio-proprietário e diretor-geral da Faculdade Integrada de Santa Maria a Fisma e também da Escola Técnica Fisma Ele é agrônomo pela Universidade Federal de Santa Maria desde 1969 e mestre em fitotecnia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2000 tornou-se doutor também em agronomia pela UFSM possuindo vasta carreira na área além de prêmios, homenagens pelos trabalhos envolvidos ao longo da carreira foi pesquisador do Ministério da Agricultura e Embrapa e Conselho Nacional de Pesquisa e UFSM além de ter sido presidente da Associação dos Professores Universitários de Santa Maria a nossa POSME por 20 anos, né Ailon? Isso aí E também foi presidente da Associação dos Amigos do Teatro 13 de Maio por 5 anos Esse então é o nosso convidado de hoje E nós vamos então assistir um pequeno VT a respeito da Fisma e voltamos para começar o nosso bate-papo Ok A Fisma é uma instituição educacional que teve como precursora a Santa Clara Cursos e Treinamentos fundada em 1997 No ano de 2002, construiu sua sede própria quando pôde viabilizar o ensino superior através da Faculdade Santa Clara Em 2008, precisou fazer mudanças administrativas e se reinventar passando finalmente a mantenedora a chamar-se Faculdade Integrada de Santa Maria e a outra mantida designada como Escola Técnica Fisma A instituição oferece cursos nos níveis técnico graduação, pós-graduação e livre A Fisma também conta com o Centro Multiprofissional em Saúde onde através dos centros de referência atua em casos de autismo, psicoterapia, cuidados ambulatoriais de enfermagem e reabilitação neurofuncional além de uma outra unidade de negócio voltada para a pesquisa corporativa Atualmente, possui uma filial localizada na Policlínica Wilson Aita e um quadro com 140 colaboradores além de gerar cerca de 600 empregos indiretos Nos últimos 10 anos, impacta na economia da cidade e na formação profissional de milhares de pessoas Ai, Luz Santa Mariense, depois de tantos anos na Universidade Federal depois de tantos anos como presidente da PUS, presidente do teatro começou a Fisma Como é que aconteceu isso na tua vida? Como é que você foi parar na Fisma? Pois é Em final de 2017, início de 2008 a Fisma que tinha como mantenedor a faculdade e a escola eram mantidas pela Santa Clara curso de treinamento limitada e nessa oportunidade ela viveu uma crise financeira e institucional e numa manhã que eu estava me dirigindo para a Universidade Federal de Santa Maria encontrei com um amigo me disse olha, a Santa Clara está sendo vendida porque está com problema e eu de brincadeira por ser presidente da PUS, na época disse, vamos comprar então vamos administrar, vamos inserir ela no portfólio da PUSM mas isso é assim, em tom de brincadeira e aí me dirigindo para a Universidade do centro da cidade até Camobi eu fui pensando naquela possibilidade mas olha, é uma coisa que que dá para se pensar melhor que dá para pensar melhor cheguei no meu departamento e liguei para ele fulano vê quem é que está responsável pela negociação dessa instituição e ele fez, né e aí descobriu a pessoa que estava tratando dessa questão marcamos um encontro tomamos pé da situação pelo menos verbalmente, né e aí eu trabalhava com o Wagner na PUSM e o Wagner, doutor José Luiz Wagner que é o nosso assessor jurídico ele sempre me convidava para a gente ter um negócio junto mas ele pensava ter um negócio comigo na área agrícola comprar uma fazenda administrar uma fazenda pela minha formação pela minha atividade profissional de formação e tal e aí em função desse do surgimento dessa oportunidade eu liguei ele já morava em Brasília liguei para ele Wagner, tu vive me convidando para isso para aquilo eu vou te fazer um tu não quer investir na área da educação? não ele também assimilou e tal bom, a ideia foi evoluindo foi evoluindo e o problema da instituição se agravando dia a dia já com o Ministério Público intervindo no processo o Ministério da Agricultura o Ministério da Educação também já com uma interferência no processo enfim a solução teve que ser muito rápida sob pena de haver o fechamento da instituição a transferência de alunos para outras instituições bom e aí essa ideia teve que ser apressada sob pena de de fechar realmente de fechar realmente a faculdade e aí como presidente da PUSM tinha professores na instituição de ensino que eram associados da PUSM eu me senti assim quase que num compromisso de presidente de uma entidade de professores universitários de realmente interferir no processo no sentido de não haver o fechamento da instituição e também da perda de emprego dos meus associados claro exato e a ideia começou por ali Maristela e acabou que vamos dizer assim apressadamente e agora esse é quando foi isso? em 2008 2008 primeiro semestre de 2008 bom nós não tivemos tempo do que é normal numa negociação dessa de verificar exatamente a situação da instituição as dívidas os compromissos que é natural em qualquer negociação nesse ramo não é um processo rápido isso nesse setor nós não tivemos esse tempo resolvemos correr o risco e bancar o negócio e aí no dia 21 de maio na Câmara de Vereadores nós acabamos assumindo o compromisso de assumir a instituição e tentarmos então implantar um processo de recuperação e aí começou toda a história né e depois que nós assumimos esse compromisso que entramos lá dentro e começamos a fazer o diagnóstico da situação enfim a gente verificou que o problema era muito maior o problema era gigantesco né e aí não tinha mais saída né Maristela agora a solução é trabalho 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 pra tentar reverter a situação a situação e aí começamos e aí quanto mais quanto mais se resolvia a situação né mais dificuldade maior se tornava a dificuldade claro porque enquanto tu tá devendo tu não precisa tirar do caixa pra pagar mas no momento que tu faz uma negociação pra sanar uma dívida já vem os outros credores também aí tu assume outro comércio então isso foi crescendo foi crescendo e a gente foi buscando alternativas soluções e tal e fomos fomos resolvendo problema por problema um cada vez cada vez um né e bom fomos vencendo vencendo essa dificuldade inicial e e que levou tempo e não foi né e não foi de uma hora pra outra né não foi foram anos assim pra recuperar pra recuperar a instituição de forma que tu começasse a acreditar nela nós trabalhamos cinco anos né então em cinco anos nós a tornamos vamos dizer assim sustentável financeiramente e e aí vieram uma série de problemas né os cursos não eram reconhecidos pelo MEC eles eram autorizados pelo MEC não eram reconhecidos né é logo que eu assumi já tinha uma uma visita do MEC pra pra fazer avaliação do curso de enfermagem né para o credenciamento então do curso de enfermagem o reconhecimento do curso de enfermagem não tinha a mínima condição de receber essa comissão do MEC e fazer essa avaliação aí nós solicitamos ao MEC a suspensão da avaliação protelando pra uma outra oportunidade pra que nós tivéssemos tempo de preparar no mínimo o curso pra receber a comissão e sofrermos a avaliação pra o reconhecimento do curso de enfermagem imagina a situação que tava e aí então conseguimos sustar esse processo e antes dele ser realizado veio outro processo que foi pro reconhecimento do curso de administração mas aí nós já estávamos lá há dois anos isso ocorreu lá em 2010 né o primeiro a primeira data pra pro reconhecimento da enfermagem foi 2009 e aí em 2010 nós já estávamos numa situação administrável né e aí recebemos a comissão do MEC e já tivemos o primeiro reconhecimento com o conceito 4 que persiste até hoje né então esse é o início da história né mas assim foi assim assim que eu fui fui entrar nessa 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 atividade né e tivemos muitas dificuldades né mas fomos aprendendo também nós vamos falar mais sobre isso então depois do nosso intervalo né nós assistimos o nosso primeiro bloco temos bastante assuntos ainda aqui pra nossa tarde então a gente vai a um pequeno intervalo e nós voltamos em seguida nós estamos conversando hoje então com Aero Sacol ele né que é o presidente ele que é o sócio fundador ali da nova Fisma né na faculdade aqui de Santa Maria então nós vamos um pequeno intervalo já voltamos Estamos apresentando Conexão Empresarial Os purificadores da linha Purifique fornecem água purificada onde os índices de retenção são comprovados por laudos garantindo que contaminantes como cloro pesticidas metais pesados bactérias toxoplasmose fármacos ferrugem e microplásticos sejam retidos pelo refil possuímos patente mundial na retenção de vírus purifique viva bem viva saudável confira em uma de nossas lojas ou pelas redes sociais purifique Santa Maria De que lado você está? Dos vencedores ou dos perdedores? Mas quem disse que devemos estar em um desses lados? Chegou a hora de derrubar essa lógica e enxergar mais as pessoas por trás dos números Aqui trabalhamos para que todo mundo prospere e vença Unicred é assim que vamos transformar o futuro O desejo de toda mulher é estar ainda mais bonita Para realçar sua beleza Habituê Moda e Beleza conta com um espaço agradável e moderno uma equipe de profissionais altamente qualificados que cuidarão de você da cabeça aos pés com um atendimento personalizado e diferenciado Permita-se vivenciar uma experiência única Habituê Moda e Beleza Rua Jorge Pedro Abelim 238 Telefone 3217 8325 Sou mãe e médica e por isso sei que a saúde do meu filho é prioridade Pensando nisso a Unimed lança o Uniped o cartão exclusivo para emergências pediátricas Da sua casa você faz uma videoconsulta com um pediatra ou é atendido aqui no novo pronto atendimento da Unimed Com o Uniped seu filho tem acesso a consultas exames procedimentos e serviços no Hospital Unimed com valores diferenciados Baixe o app do Hospital Unimed Santa Maria e conheça o Uniped Voltamos a apresentar Conexão Empresarial O Conexão Empresarial está de volta nós estamos conversando hoje então com Ailo Sacol ele que é o sócio proprietário e também o diretor geral da FISMA e também da escola técnica FISMA e agora antes de nós continuarmos nosso bate-papo aqui nossos estúdios nós vamos ouvir então dois colaboradores teus que são o Everton Guterres e também a Gislene Massaro para mim é tudo é minha vida pois eu estou lá na FISMA desde 2006 então são mais de 15 anos então a FISMA faz parte da minha formação pessoal e também da minha formação profissional eu recordo que lá no início em 2006, 2007 nós trabalhávamos na FISMA com salário atrasado sem uma perspectiva de futuro em 2008 a partir da chegada do professor Ailo com uma visão nova do negócio aproveitando muito das pessoas que já estavam lá e também com a sua expertise trazendo outras pessoas para agregar o grupo a FISMA caminhou para um rumo onde se encontra hoje um rumo de crescimento um rumo de sucesso e foi muito prazeroso participar de todo esse processo eu me sinto muito orgulhoso de ter feito parte de todo esse processo de crescimento da FISMA e muito a gente deve ao modelo de gestão do professor Ailo uma pessoa de fino trato uma pessoa com muita sensibilidade sempre aberta ao diálogo sempre pensando no melhor da FISMA então é isso esse é o meu relato que eu trago e só tenho a agradecer a essa instituição e a essa pessoa na figura do professor Ailo muito obrigado tenho 15 anos de instituição e hoje olhando pra trás todos os desafios que a instituição enfrentou o professor Ailo no momento que ele assumiu lá em 2008 não foram fáceis mas tivemos mais mais perdas do que ganhos mas vendo hoje tudo isso que aconteceu e a marca FISMA ela foi consolidada hoje em Santa Maria o crescimento a evolução hoje a FISMA não é só uma faculdade não é uma escola técnica ela presta a ser vistos à saúde então tenho orgulho de fazer parte dessa família que bonito né Ailo coisa boa eu vi dois colaboradores assim um que antes de você chegar outro que chegou ali com você e estão tão contentes se contando do antes e do depois é uma satisfação isso não é é muito emocionante ver tudo isso porque são anos de dedicação se pegar um lá no comecinho não foi fácil tudo o que vocês passaram e hoje ela está aí consolidada e prestando realmente um serviço para a comunidade como ela falou e esses dois colaboradores como tantos outros quando eu cheguei lá eles nem tinham uma regularidade contratual de trabalho então a primeira a primeira ação que eu tive foi regularizar o contrato de trabalho de muito da maioria dos profissionais principalmente colaboradores e professores né então nós regularizamos esses dois foram dois que estavam lá principalmente agir assim trabalhando e não tinham um contrato regular né então a primeira a primeira atitude que a gente teve foi regularizar e dar segurança aos trabalhadores né da instituição e os dois eram funcionários eles acabaram fazendo os dois acabaram fazendo curso de administração se formaram curso de administração da instituição e hoje eles são o Everton inclusive hoje já é professor do curso de administração ele tem um contrato um contrato de colaborador técnico administrativo e um contrato de professor e com o apoio da instituição além dele dele se formar administrador ele acabou fazendo recentemente o mestrado na Universidade Federal de Santa Maria agora está se habilitando para fazer o doutorado também na área da administração então eles tiveram a vida profissional deles estabilizada com a nossa a nossa chegada e reconhecido o potencial deles é o mais importante de tudo isso e hoje eles estão com uma carreira com uma carreira em andamento com estabilidade com formação com qualificação superior enfim essa é uma é uma das pequenas contribuições que a gente acabou trazendo para as pessoas a partir de um de ter assim de forma corajosa audaciosa assumir esse desafio então ouvir deles isso é é muito gratificante é muito gratificante muito emocionante e bem como ela falou quer dizer na verdade isso seria a comunidade e a comunidade parte de dentro da própria FISMA exatamente é ajudar o que já está ali para depois poder ajudar a comunidade como um todo isso é muito bonito e quantos cursos como é que está hoje a FISMA quantos cursos a FISMA tem hoje ela tem tem na graduação ela tem quatro cursos um que foi credenciado recentemente agora inclusive a gente suspendeu posso contar essa história na evolução mas hoje ativamente nós temos o curso de psicologia com conceito cinco na avaliação do MEC o conceito máximo do MEC conceito cinco pela psicologia temos o curso de enfermagem que o curso de enfermagem está em processo também de avaliação só não ocorreu avaliação pela pandemia então foi suspenso o processo de avaliação mas ele está estruturado o curso de enfermagem também para tirar um conceito entre quatro e cinco no MEC nós estamos com ele com essa perspectiva temos o curso de administração que não foi mais reavaliado porque o conceito quatro não há mais necessidade de avaliação do MEC então ele persiste e recentemente aí já num trabalho para atender uma demanda da sociedade empresarial nós implantamos o curso de gestão comercial na modalidade ou no nível de tecnólogo agora nós estamos suspendendo a oferta desse curso porque os tecnólogos tem para atender demandas então quando o mercado não tem oferta para manter o curso você pode suspender temporariamente esse é o quarto que você falou e como a gente não tem tido em função de todo o contexto que nós vivenciamos agora nós estamos nos últimos dois semestres nós já não abrimos mais turma então o curso está suspenso não comunicamos ao MEC mas será comunicado ao MEC a suspensão da oferta desse curso até que se restabeleça a demanda para dar continuidade de oferta então na graduação nós temos esses quatro cursos e no ensino técnico nós temos credenciado pelo conselho estadual seis cursos mas efetivamente nós temos dois cursos que são os que mais tem demanda que é o curso técnico de enfermagem e o curso técnico de radiologia e um pós-técnico na área de radioterapia que é uma vamos dizer assim uma pós-graduação do do profissional técnico né então esses são os cursos que nós temos até agora nós desenvolvemos agora um planejamento estratégico com uma consultoria da Roper que é uma das maiores empresas de gestão do país nós contratamos essa consultoria por um ano desenvolvemos um projeto estratégico um plano estratégico e nesse plano estratégico então nós temos as proposições para novos cursos né e os novos cursos que estão nesse planejamento estratégico são todos eles vinculados à área da saúde então a nossa não quer dizer que a gente não vai abrir cursos na outra área mas prioritariamente a ênfase a nossa ênfase é abrir novos cursos na área da saúde e já tem ideia de quais são esses cursos nós temos temos eles definidos né mas ainda não temos nenhum trabalho elaborado porque essa consultoria terminou agora em dezembro né e ainda nós não não definimos então para definir nós precisamos ainda fazer uma pesquisa de mercado né dentre eles para ver o que tem mais viabilidade porque diante do contexto que nós estamos vivendo hoje tu tem que ter muita segurança para abrir um novo curso porque é um investimento bastante grande que tu tem que fazer para um novo curso e tu tem que ter a segurança que o mercado vai responder vai assimilar tudo isso porque tu pode fazer um grande investimento para abrir um novo curso e tu não ter clientela para sustentar esse novo curso e aí tu passa a acumular prejuízos né como está acontecendo em muitas instituições tivemos recentemente uma reunião virtual com um dirigente de uma universidade do Rio Grande do Sul em que ele tem mais de 30 cursos na instituição dele e a declaração que ele deu que só dois cursos são não são deficitários hoje né medicina e odontologia e todos os demais cursos hoje são deficitários nessa instituição então a gente não pode não pode correr esse risco tem que abrir novos cursos com muita segurança é o que nós estamos fazendo contratando consultorias vamos desenvolver pesquisa de mercado para definir quais os cursos que nós vamos trabalhar mas com certeza essa definição nós já temos a prioridade é abrir novos cursos na área da saúde porque a nossa meta é ser referência na formação de profissionais na área da saúde né então é isso é importante já tem a meta do que vocês querem então agora é buscar o mercado realmente exatamente nós vamos a um pequeno novo intervalo e voltamos então em seguida nós estamos conversando hoje com Ailo Sacol ele que é sócio proprietário e também diretor geral da FISMA e do curso técnico da FISMA nós já voltamos Estamos apresentando Conexão Empresarial Os purificadores da linha Purifique fornecem água purificada onde os índices de retenção são comprovados por laudos garantindo que contaminantes como cloro pesticidas metais pesados bactérias toxoplasmose fármacos ferrugem e microplásticos sejam retidos pelo refil possuímos patente mundial na retenção de vírus Purifique Viva Bem Viva Saudável Confira em uma de nossas lojas ou pelas redes sociais Purifique Santa Maria De que lado você está? Dos vencedores ou dos perdedores? Mas quem disse que devemos estar em um desses lados? Chegou a hora de derrubar essa lógica e enxergar mais as pessoas por trás dos números Aqui trabalhamos para que todo mundo prospere e vença Unicred é assim que vamos transformar o futuro O desejo de toda mulher é estar ainda mais bonita Para realçar sua beleza habituê moda e beleza Uma equipe de profissionais altamente qualificados que cuidarão de você da cabeça aos pés com um atendimento personalizado e diferenciado Permita-se vivenciar uma experiência única Habituê Moda e Beleza Rua Jorge Pedro Abelim 238 Telefone 3217 8325 Sou mãe e médica e por isso sei que a saúde do meu filho é prioridade Pensando nisso a Unimed lança o Uniped o cartão exclusivo para emergências pediátricas Da sua casa você faz uma videoconsulta com um pediatra ou é atendido aqui no novo pronto atendimento da Unimed Com o Uniped Seu filho tem acesso a consultas exames procedimentos e serviços no Hospital Unimed com valores diferenciados Baixe o app do Hospital Unimed Santa Maria e conheça a Uniped Voltamos a apresentar Conexão Empresarial O Conexão Empresarial está de volta nós estamos conversando hoje com o Ailo Sacol ele que é sócio proprietário e também ele é o diretor geral da FISM da Faculdade Integrada de Santa Maria e também do curso técnico da FISMA Ailo nós vamos ouvir mais dois colaboradores então da FISMA que é o Marcos Ibner e a Fabiana Monteiro para depois então a gente continuar aqui o nosso bate-papo Bom, falar da FISMA é sempre um motivo de orgulho especialmente quem faz parte dessa história de 13 anos desde 2009 quando eu passei a fazer parte dessa instituição tínhamos um desafio enorme um desafio que era para muitos impossível que é recuperar uma empresa para que ela volte a gerar emprego renda e portanto ajudar o desenvolvimento auxiliar diretamente com o desenvolvimento da nossa cidade a FISMA é um bom exemplo e deve ser tratado dessa forma de de trabalho de dedicação de perseverança e acima de tudo de acreditar que a educação pode mudar uma realidade isso demandou evidentemente coragem muito trabalho como dizia especialmente para quem liderava esse processo então essa perseverança esse assumir responsabilidades que pareciam ser impossíveis de serem assumidas requer uma características de pessoas realmente especiais eu acredito que a FISMA como empresa representa isso e principalmente aqui o professorário como um dos o líder principal dessa equipe sem dúvida deve ser tratado exatamente como um exemplo para Santa Maria trabalho na FISMA há 13 anos e durante todo esse tempo a gente acompanhou a construção da marca FISMA como a gente tem hoje da desconstrução da instituição anterior com todos os seus estilmas até a produção da instituição que nós temos com todas as suas qualidades e norteada pelo professorário esses 13 anos não foram fáceis nós tivemos várias etapas umas mais complicadas que as outras mas sempre com a certeza de que a instituição ela daria certo graças aos valores e a essa condução que o professorário sempre sempre teve com suas experiências com sua expertise e também graças aos funcionários e aos professores que fizeram com que a instituição ela tivesse um diferencial muito significativo que é a sua essência a FISMA a meu ver ela é diferente de outros locais porque ela tem alma os colaboradores eles realmente estão presentes na instituição e para a instituição e isso faz muita diferença e o fato de nós conseguirmos ter acesso tanto às diretorias tanto aos professores quanto aos alunos os colaboradores auxilia a instituição a ter essa alma a ter esse diferencial e isso num processo de construção da instituição é muito significativo com objetivos com metas com perseverança e acreditando nos teus colaboradores nos teus professores fazendo com que eles acreditem na instituição a coisa funciona funciona é teve alguns momentos assim que que eu tive vontade de desistir né acredito e e eu não podia demonstrar isso sabe e nunca demonstrei que a minha vontade era de desistir né pra não perder a colaboração deles né porque se a liderança demonstra que está desistindo do processo é todo mundo debanda vai debandar e então é é tive muitos momentos desse sentimento essa vontade mas segurei é pra preservar o estímulo em cada um deles né no processo de acreditar na recuperação da instituição deu certo deu certo os quatro que falaram né até agora aqui conosco colocam a alma mesmo nessa instituição e diz que a alma também tem dentro dessa instituição né que é diferente de que ter uma universidade grande uma universidade que é feita pra todos enfim é diferente né de uma grande faculdade é uma faculdade que realmente ela ela tem tudo isso que nós estávamos falando antes né que além da graduação ela tem também o técnico mas ela também tem uma prestação de serviço importante pra comunidade não é isso sim exatamente nós estamos agora em 2022 né nós começamos com o processo bom desde 2014 quando a gente cresceu o contingente acadêmico muito que nós não tínhamos mais espaço pra acolher os acadêmicos que estavam na instituição nós procuramos um espaço em Santa Maria pra esse crescimento e não encontramos né e posteriormente então ainda estava em construção ainda a a unidade lá da da clínica Wilson Aita junto ao Hospital de Caridade e tinha um andar inteiro disponível pra locação tu conhece essa expressão uma obra no osso né quer dizer a estrutura sem acabamento nenhum né bom nós descobrimos aquele espaço lá por intermédio de um professor nosso que tinha aquele espaço e era o local então que existia em Santa Maria pra expansão do nosso espaço físico pra poder continuar acolhendo todos os alunos que procuravam a FISMA né então em 2014 nós fomos pra lá levamos o curso de psicologia pra essa pra esse espaço todo mundo estranhou né pra ir pra uma área hospitalar levar psicologia porque não não é enfermagem mas ela tinha uma era estratégico levar psicologia pra lá né então levamos a psicologia e fizemos um investimento bastante elevado lá pra adequar como o espaço lá não podia ser utilizado somente com alunos porque o processo do PPCI não comportava uma população maior do que 400 pessoas então nós dimensionamos o espaço pra receber no máximo 400 450 alunos e utilizamos o outro espaço o restante do espaço pra desenvolver uma ideia que nós tínhamos desde que fomos pra lá que era desenvolver uma unidade de prestação de serviço tentamos várias vezes com várias alternativas vários modelos de de uma unidade de prestação de serviço mas só fomos encontrar um modelo adequado em final de 2019 2020 quando entrou então a pandemia né e aí como todo aquele espaço ficou ocioso porque não podia ter aluno nós então aproveitamos todo o ano do 2020 então pra implantar a unidade de prestação de serviço que nós passamos a denominar de CISEP Centro Integrado de Serviços e Extensão em Saúde em Saúde e aí o primeiro e aí o primeiro trabalho que tipo de serviço você sabe exatamente aí o primeiro serviço que nós implantamos foi a partir de um projeto de extensão que nós tínhamos da capacitação dos nossos alunos pra serem estagiários do município na área de atendimento do autismo e aí nós desenvolvemos entre professores e colaboradores essa expertise na área do autismo e aí o primeiro serviço que nós implantamos lá foi um atendimento de referência de forma multidisciplinar integrada de forma multidisciplinar pra atender profissionalmente e de forma privativa as pessoas portadoras do autismo e aí começou hoje nós somos uma referência nesse atendimento de serviço no estado do Rio Grande do Sul só tem uma outra unidade que presta o serviço de forma multidisciplinar integrada como nós fizemos e é hoje o vamos dizer assim o maior volume de prestação de serviços que nós temos lá na esteira dessa ideia então nós desenvolvemos outras unidades que nós passamos a chamar isso de centro de referência centro de referência e autismo depois veio o centro de referência em atendimento à saúde mental que é a psicoclin agora estamos só aguardando o alvará da prefeitura alvará sanitário da prefeitura pra entrar em funcionamento o centro de referência em atendimento e enfermagem é uma forma de nós começarmos a formar profissionais na área de enfermagem autônomo na sua profissão então eles vão prestar consulta vão prestar vão fazer atendimentos em uma série de procedimentos mais de 20 procedimentos vão ser feitos no atendimento de enfermagem e esse centro nós passamos a chamar de enficlin então ele deve entrar em funcionamento agora porque já está bem encaminhado a liberação do alvará sanitário então ele entra em funcionamento ainda esse mês agora no mês de fevereiro e agora já estamos também com outro atendimento lá que é da neuro atendimento de pessoas que tem problema neurológico então que é nós estamos chamando de neuroclean e mais recentemente fizemos o lançamento então do centro de referência de pesquisas corporativas que isso deve ter vazado a sociedade tomou conhecimento uma unidade de serviços que está tendo uma repercussão muito grande principalmente entre os empresários o nosso primeiro nosso primeiro cliente foi a RBS e então está se desenvolvendo muito bem essa prestação de serviço e ainda nós vamos colocar ainda esse ano em funcionamento um outro centro de referência que é na área de gestão em saúde um centro de referência em gestão em saúde que é uma área bastante descoberta a gestão em saúde e os cursos de administração devido ao impedimento do conselho federal de administração ela não pode ter especialidade na formação da graduação e portanto e esses centros de referência como é que eles funcionam como é que eles funcionam as pessoas prestam um concurso para ir lá ou como é que elas fazem para chegar para ter acesso é uma clínica é uma clínica que eu vou lá é uma clínica particular tu tem necessidade de um atendimento de alguém da família que tem problema de autismo tu vai lá e contrata o serviço o serviço da clínica o paciente primeiramente vai ter uma avaliação para ver que tipo de atendimento ele precisa receber pode ser que ele tem a necessidade de receber um atendimento de apenas uma especialidade mas geralmente não é só uma especialidade e ele pode ter hoje lá o atendimento simultâneo ou integrado de até seis especialidades depende da gravidade da avaliação do que que aquele paciente precisa duas especialidades três especialidades quatro a avaliação é que vai indicar e aí ele passa então ter um atendimento privado como em qualquer clínica atendida por profissionais qualificados nesse atendimento como uma clínica normal então todos esses serviços são privados para atendimento por profissionais no início havia confusão que ia ser por aluno não sei não o aluno não o aluno não nós até temos possibilidade de fazer atendimento comunitário com os alunos mas não nessa clínica sim tá numa clínica comunitária é outra prestação de serviço essa é uma clínica especializada privada para atendimento privado então então essa é uma é uma mesmo para essas referências de gestão exatamente então hoje na verdade a FISMA é uma empresa educacional né que tem uma escola técnica que tem uma faculdade que tem uma unidade de prestação de serviço então é mais uma unidade de serviço que tem e isso é uma é uma novidade sabe é uma nova tendência nas instituições de educação já existe várias instituições educacionais que estão desenvolvendo serviços a Univates por exemplo ela hoje 42% da receita da Univates advém da prestação de serviço nós vamos falar mais então pode ser depois do intervalo a gente quer saber um pouquinho mais dessa prestação de serviço que é super importante para Santa Maria né porque vai ter várias especialidades dentro dessa dessa prestação de serviço nós vamos então a um pequeno intervalo nós estamos conversando hoje com o Aylo Sacol ele então que é o sócio proprietário e também o diretor geral da FISMA em Santa Maria já voltamos Estamos apresentando Conexão Empresarial Os purificadores da linha Purifique fornecem água purificada onde os índices de retenção são comprovados por laudos garantindo que contaminantes como cloro pesticidas metais pesados bactérias toxoplasmose fármacos ferrugem e microplásticos sejam retidos pelo refil possuímos patente mundial na retenção de vírus Purifique Viva Bem Viva Saudável Confira em uma de nossas lojas ou pelas redes sociais Purifique Santa Maria De que lado você está? Dos vencedores ou dos perdedores? Mas quem disse que devemos estar em um desses lados? Chegou a hora de derrubar essa lógica e enxergar mais as pessoas por trás dos números Aqui trabalhamos para que todo mundo prospere e vença Unicred É assim que vamos transformar o futuro O desejo de toda mulher é estar ainda mais bonita Para realçar sua beleza Habituer Moda e Beleza conta com um espaço agradável e moderno Uma equipe de profissionais altamente qualificados que cuidarão de você da cabeça aos pés com um atendimento personalizado e diferenciado Permita-se vivenciar uma experiência única Habituer Moda e Beleza Rua Jorge Pedro Abelim 238 Telefone 3217 8325 Sou mãe e médica e por isso sei que a saúde do meu filho é prioridade Pensando nisso a Unimed lança o Uniped o cartão exclusivo para emergências pediátricas Da sua casa você faz uma videoconsulta com um pediatra ou é atendido aqui no novo pronto atendimento da Unimed Com o Uniped seu filho tem acesso a consultas exames procedimentos e serviços no hospital Unimed com valores diferenciados Baixe o app do hospital Unimed Santa Maria e conheça o Uniped Voltamos a apresentar Conexão Empresarial E voltamos então aqui nos nossos estúdios com o Conexão Empresarial e nós estamos conversando hoje com Ailo Sacol ele que é o sócio proprietário e também o diretor geral da FISMA da Faculdade Integrada de Santa Maria e também do curso técnico da FISMA Ailo nós estávamos conversando bom antes de continuar o nosso bate-papo eu tenho uma coisinha aqui então para falar da FISMA para você então nós vamos a palavra de especialista A palavra do especialista hoje vamos falar de educação a educação que colocou Santa Maria no cenário internacional a educação que permite o desenvolvimento e também o crescimento econômico para Santa Maria e também para a região e a FISMA a Faculdade Integrada de Santa Maria é exemplo disso vida longa a quem investe em educação em educação de qualidade e de longo prazo vida longa e um grande abraço ao professor Ailo pelo empreendedorismo e por investir e acreditar na educação e também em Santa Maria Então agora Ailo antes de nós analisarmos nós queremos saber um pouco mais então dessa prestação de serviço vai ser onde a FISMA realmente vai crescer este ano onde cada vez mais está investindo que aconteceu isso com a pandemia e onde vocês querem crescer fazendo essa integração com a comunidade educação prestação de serviço É A ideia é desenvolver serviços que a sociedade de Santa Maria não encontra em Santa Maria Esse exemplo que eu dei do autismo para fazer os atendimentos mais especializados as avaliações as famílias têm que buscar a prestação de serviço em outros locais Da NeuroClean também tem muitas avaliações de serviço que ninguém oferece em Santa Maria Então os pacientes que precisam desse serviço têm que buscar em outros lugares Porto Alegre Curitiba São Paulo E agora então o nosso foco é prestar esse tipo de serviço especializado que não é comum na cidade de Santa Maria na região Qual o benefício disso para a educação Na medida em que nós temos esse serviço especializado que nós temos profissionais e que nesse serviço podem participar professores nós temos professores e profissionais que estão vivenciando a profissão e a qualificação da profissão e levando-os para a sala de aula e criando isso como possibilidade de acompanhamento do nosso aluno Os alunos podem acompanhar essa evolução podem depois se especializar inclusive na FISMA para futuramente quando formado poderem atuar nessas atividades profissionais tão especializadas Então indiretamente a unidade de prestação de serviços e os serviços que são sendo realizados eles vêm indiretamente qualificar o ensino e a instituição em termos de formação como manter a instituição atualizada nas demandas sociais principalmente por exemplo como nós estamos falando em saúde na área da saúde Então essa é a grande vantagem de uma instituição de ensino se desenvolver também na prestação de serviços de qualidade especializado como o que nós estamos fazendo Principalmente de coisas que não existe em Santa Maria de prestação de serviços que não tem essa possibilidade de ter em outro lugar Exatamente agora nós estamos começando nesse final do ano passado com a NeuroClean tem avaliações que nós estamos fazendo ali que ninguém faz em Santa Maria Então as pessoas que precisarem de uma avaliação dessas eles têm que ir buscar em outro local que vão pagar também pelo valor do serviço mas ainda vão ter despesas de deslocamento de hotelaria e uma série de outros Bom nós estamos oferecendo aqui e indiretamente qualificando os nossos profissionais e qualificando indiretamente o nosso ensino E está sendo bastante procurado esses serviços de vocês? Muito procurado na medida em que a população vai tomando conhecimento disso está aumentando todo até o final desse próximo ano 2022 devemos crescer muito no volume de serviços que vão ser prestados nessa unidade através dos diferentes serviços que nós estamos prestando Esse é agora o principal objetivo então da FISMA é fazer esse crescimento Paralelamente nós continuamos a educação qualificando por exemplo na educação em 2022 nós estamos implementando agora uma nova metodologia de ensino que é o ensino personalizado que é atender a demanda e a exigência do nosso novo egresso do nosso novo aluno que é a nova geração geração Z por exemplo ela não ela não aguenta mais ficar dentro de uma sala de aula assistindo uma aula pelo método tradicional de ensino nós temos que inovar nisso e nós estamos inovando trazendo para ele uma nova metodologia de ensino com a introdução das tecnologias e das metodologias ativas para que? para desenvolver um profissional com outro perfil com autonomia permitindo para ele a flexibilização do ensino permitindo para ele que ele aprenda a trabalhar em equipe que é o que o mercado hoje exige enfim trazendo novas ferramentas de ensino aprendizagem dentro dessa nova metodologia e paralelamente desenvolver o serviço com essa intenção que eu descrevi anteriormente então é bastante serviço bastante novidade então para esse ano dentro da FISMA muito 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 além de vencer as dificuldades da pandemia né a nossa expectativa é muito grande e que nós vamos crescer e vamos vencer todas as dificuldades e as deficiências sofridas durante a pandemia vão ser recuperadas se Deus quiser se Deus quiser mas a gente já sabe né que o Ailon é um homem super uma pessoa que sempre gostou muito de investir na comunidade de investir nas pessoas que estão ao seu lado enfim e agora nós queremos saber um pouquinho do Ailon homem o Ailon pai o Ailon né marido o que ele gosta de fazer nas horas de lazer se é que tem horas de lazer tem sim tem que ter um pouquinho é sempre sempre a gente acha um tempo tem que achar um tempinho talvez não o necessário o suficiente mas a gente procura suprir também essa ausência que a gente tem eu tenho uma família também muito compreensiva para isso elas sempre acompanharam o meu trabalho eu sempre trabalhei muito mesmo quando na universidade eu sempre trabalhei em casa nos finais de semana e elas sempre conviveram né e com esse perfil de trabalho né mas a gente sempre acha uma uma maneira de 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 ter o lazer de ter a folga agora mesmo ficamos quase um mês na praia né convivendo com os netos e enfim a gente vai compensando né mas mas o trabalho não se consome muito né então não dá muito tempo né de fazer lazer de ter essas coisas assim é e e o e quando tu aprende a a usufruir também do resultado do teu trabalho as vezes ele se torna mais importante do que o próprio lazer né porque o que é é uma massagem é uma cachaça vamos dizer né e o resultado e o resultado é uma massagem pro teu ego também porque quando tu vê que o teu resultado que o resultado do teu trabalho dá tanto dá tanto resultado e tanto reconhecimento e traz tanta contribuição pra sociedade e pras pessoas como alguns depoimentos que a gente ouviu aqui né isso compensa isso compensa né compensa o que tu perde no lazer na atividade social enfim né cada um cada um né mas é o que me move né é porque hoje mesmo nós estávamos conversando conversando claro que com a pandemia as pessoas né não 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 foram mais a eventos não tiveram mais como sair tanto de casa mas mesmo assim né fazia um tempo que eu não vi porque o Airo tá tão tá tão né dedicado a essa nova essa nova atividade que é a Fisma que a gente quase não encontra mais ele né que antigamente sempre estava na parte de cultura na parte de lazer e que agora a gente não encontra mais tanto né exatamente e qual é o sonho ainda do Airo bom Maristela nessa altura da vida a gente não tem muitos sonhos né não tem mais tantos sonhos né mas o meu sonho mesmo pra pra vamos dizer assim concluir uma uma carreira de vida uma né é e é isso que a gente está trabalhando agora e providenciando é é garantir a sustentabilidade a sustentabilidade da gestão da faculdade e e que e que com isso nós possamos é garantir a perenidade da instituição porque porque a instituição ela é uma instituição privada com fins lucrativos ela ela se sustenta com o resultado do seu trabalho nós não temos aqui o apadrinhamento do poder público nada absolutamente nada muito pelo contrário do da receita que ela produz ela ela encaminha aos ao setor público o resultado do seu do seu do seu ganho do seu rendimento na forma de tributos a a FISMA por ser uma uma empresa privada na área da educação e com fins lucrativos ela contribui com o estado através de todos os tributos que são cobrados de uma empresa comum então para o município nós pagamos todos os tributos que são decorrentes do trabalho para a união a mesma coisa né então ela tem que ela tem que girar ela tem que 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 se desenvolver de modo a garantir a sua perenidade nós não podemos vai ter agora vai ter nós não podemos permitir que por qualquer mudança de rumo ou de gestão ela corra o risco de desaparecer então a nossa o nosso nosso sonho agora é criar as condições para que mesmo na ausência das lideranças de hoje ela possa perenizar ela possa permanecer em benefício e trabalhando pela sociedade se Deus quiser esse é o seu grande sonho é o grande legado que eu vai deixar persigo se Deus quiser muito obrigado a gente poderia conversar mas muito mais tem muito assunto ainda mas nós estamos aqui à disposição para quando você quiser voltar estamos aqui muito obrigado por vir aqui e contar toda essa tua história essa tua trajetória muito obrigado pela oportunidade um grande prazer em te rever e principalmente falar contigo prazer é nosso e agradeço muito a oportunidade aqui do diário da produção dos colaboradores aqui que participaram e oportunizaram esse momento muito obrigado eu que agradeço muito obrigado o Conexão Empresarial fica por aqui até o próximo você acompanhou Conexão Empresarial com Maristela Moura Conexão Empresarial